E se você está procurando renovar sua assinatura da Xbox Game Pass, o momento chegou! Adquira já o cartão Xbox Game Pass Ultimate pelo melhor preço do Brasil na Global Cards. Você terá acesso a uma biblioteca gigantesca de jogos, incluindo o aclamado The Witcher 3. Basta acessar os links na descrição e conversar com um dos atendentes. Fala pessoal, Colucci aqui para mais um vídeo e bom meus amigos, hoje iremos falar de uma das figuras mais difíceis da história, da literatura, da história de tudo, que é o nosso querido Andrzej Sapkowski, que eu vou chamar de Sapão, porque outro dia entrou um cara aqui no canal e o cara acabou comigo porque eu não sei pronunciar em polonês, que eu não sei falar polonês e eu pronuncio errado o nome do Sapkowski. E o cara acabou comigo nos comentários, então eu vou falar Sapão para os catedráticos de plantão não ficarem bravos com Colucci, beleza? Mas enfim pessoal, o nosso querido Sapão, para quem não sabe, ele é o autor dos livros de The Witcher, é o cara que criou The Witcher, é a figura máxima, tudo saiu daquela cabeça e ele realmente não é uma pessoa muito fácil. Ele tem um gênio muito complicado, ele é um cara que normalmente dá fortes entrevistas, tem uma opinião muito forte, a gente já viu toda a treta dele com a C.D., que é a desenvolvedora dos jogos de The Witcher, lá em 2005, 2004, ele vendeu os direitos por 10 mil dólares, achando que os jogos não fariam sucesso, depois os jogos fez sucesso, ele meteu o pau nos jogos, processou a C.D., querendo dinheiro, enfim. É um rolo gigantesco, já expliquei aqui no canal, então realmente ele é uma pessoa muito complicada, né? A gente sabe que sempre que ele está envolvido em alguma coisa, vai ter uma polêmica. Ele não foi diferente com a série de The Witcher, ele participou da produção, galera, ele acabou, né, estando envolvido como consultor de roteiro, inclusive ele gravou um vídeo com a Lauren, a showrunner da série, e foi um vídeo muito fofinho, eu diria até, ele dando entrevista falando sobre o que ele esperava da série, um pouco sobre The Witcher, ele é um senhor já de idade, né, mas ele tem um apreço muito grande pela sua obra, que é The Witcher. E recentemente, galera, ele deu uma entrevista, e se tem entrevista do sapão, tem polêmica, tem resposta bem forte, e ele soltou uma declaração que eu, quando li, não acreditei, mas ele falou aqui o seguinte, quando foi questionado sobre o seu envolvimento, né, se ele escolheu ou não se envolver na produção. E ele disse aqui o seguinte, galera, não muito, a meu pedido, não gosto de trabalhar duro ou por muito tempo. A propósito, eu não gosto de trabalhar. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Então, o sapão mandou na cara que ele não gosta de trabalhar, que ele realmente não se envolveu com a produção justamente por opção, né, de ser um folgado, porque não, é o direito dele. Sapkowski deve ter muita grana, cara, vendeu muitos livros, já tem sucesso aí com a Netflix, agora com a C.D. também, que deu uma bolada pra ele. Então, realmente, ele, o senhorzinho, não precisa mais trabalhar, mas realmente foi, né, uma, assim, uma questão que eu achei um tanto quanto curiosa, né, porque eu esperava que ele tivesse sido mais ativo na série. Pelo menos eu achei que ele tivesse sido mais consultor de roteiro presente. E por tudo que eu vi, por tudo que eu li, até mesmo pelo produto final da Netflix, que a gente viu que teve várias alterações em relação aos livros, me parece que Sapão foi um cara bem distante dessa produção. Eu arrisco a dizer, galera, que o seguinte, a Netflix só pegou ele, levou o Lidiano 7, mostrou o 7 lá, olha aqui como é que estão as armaduras, os personagens e tal, e assim, ele viu alguma gravação de um episódio e acabou, né, eu acho que realmente ele não teve um envolvimento muito grande, principalmente, né, com essa declaração dele, dizendo que ele realmente não se envolveu muito, e já ele respondendo uma outra pergunta que foi questionado, se ele havia, né, pedido pra Netflix colocar, se ele tinha insistido pra Netflix colocar alguma passagem dos livros. E ele disse aqui o seguinte, Para registro, acredito firmemente na liberdade dos artistas e de suas expressões artísticas. Não interfiro e não imponho minha visão em outros artistas. Não insisto em nada e não luto por nada. Eu aconselho quando necessário e quando solicitado. Assim, pessoal, então, pelo que eu pude ver, cara, realmente ele não teve nenhuma participação, né, pelo que deu pra ver, ele deixou a Netflix trabalhar da maneira como eles achavam melhor, da maneira como eles entendiam ser melhor. Isso aqui muito me chama atenção, porque o Sapkowski, ele sempre foi muito crítico, por exemplo, da primeira série que teve de The Witcher na Polônia, The Wrexer, né, e ele sempre criticou muito aquela série, né, enfim, falando de problemas, que a série não foi boa, isso e aquilo. E na minha opinião, aquela série acabou sendo bem fiel aos livros, né, talvez mais fiel que a própria série da Netflix. Então, assim, eu achei que com uma segunda adaptação, ele fosse ser mais presente, que ele fosse ter uma presença maior, fosse ser um consultor de roteiro, não melhor, mas um consultor de roteiro maior, um cara que tivesse ali aconselhando a Lauren, olha aqui, não mexe nisso, não coloca aquilo, deixa isso, né, a gente viu que teve algumas alterações bem substanciais, que a própria Lauren, né, chegou depois a público, dizendo que talvez ela não tivesse alterado hoje, né, a própria, o final em si, que foi um final que muita gente acabou, né, criticando um pouco pela falta de emoção, a questão da floresta de Broklon, né, que foi uma alteração substancial, até tá virando meme no canal, o pessoal falando, Colucci, você tá apaixonado por essa floresta, mas é que realmente, galera, a floresta de Broklon, pra quem leu os livros, sabe que é um dos pontos mais importantes do segundo livro, é um arco, né, muito importante para o desenvolvimento da relação do Geralt com a Ciri, isso não tem na série, então realmente, assim, acaba ficando faltando na versão final da Netflix, eu acho que se talvez Sapão tivesse presente, ele teria dado um conselho, teria falado alguma coisa, e pra fechar, galera, uma declaração que ele deu também, né, a respeito de outras obras, tirando os seus livros, ele mais uma vez, muito humilde, disse que nenhuma outra obra vai ser tão boa quanto os seus livros, né, foi o que ele falou sobre a série da Netflix, então assim, ele mais uma vez, valorizando o seu produto, o que ele não tá errado, creio eu, porque o cara é o autor, o cara é quem escreveu, é quem, enfim, criou tudo aquilo, e eu acho, cara, que rola até um certo ciúmes, sabe, porque assim, o Sapão foi o cara que escreveu, ele tem os livros, ele é o autor e tal, a partir dos livros surgiram séries, a primeira série lá da Polônia, no início dos anos 2000, depois surgiram os jogos, que fizeram um sucesso gigantesco, principalmente The Witcher 3, e agora a série da Netflix, então eu acho que rola, um certo ciúmes dele, talvez, sabe, com parte da sua obra, e eu acho que se fosse comigo, seria a mesma coisa, eu acho que rolaria uns ciúmes também, sabe, pô, o personagem que eu criei, tá sendo utilizado por outros, né, enfim, não deve ser algo muito comum, deve ser algo bem estranho, na verdade, então, eu acho que rola um pouco desses ciúmes, mas, não é a primeira vez que o Sapão dá uma entrevista desse naipe, afirmando, né, que outras obras não são tão boas quanto a dele e tal, ele criticou muito já os jogos de The Witcher, né, falando que ele desconsidera os jogos, que ele não jogou e não quer jogar, enfim, a gente entende, é um senhor já, um cara que tem uma idade bem alta, é comum ele não ter o contato com os jogos, mas, muitas vezes, ele acaba falando com desdenho, né, pelo menos é o que transparece pelas entrevistas, eu não sei se ele é de fato assim, ou ele vive um personagem, eu acho que de fato ele é um cara muito ranzinza, né, um senhor muito bravo ali, de malcavido um pouco e tal, mas, realmente é um pouco estranho, né, sobre essa declaração dele, e eu achei que pelo menos ele tivesse um papel maior, nessa primeira temporada de The Witcher, e eu acho que ele, pelo menos eu achei, na verdade, né, que ele tivesse tido mais funções, mais importância, e pelo jeito não, cara, pelo jeito ele foi somente ali, né, um convidado de gala, talvez, um cara que tinha um papel já pronto, né, uma cadeira, igual ele fala na entrevista, né, que ele tinha até uma cadeira com o nome dele no set de gravação, então eu acho que ele foi mais essa figura, né, pra transparecer uma certa confiança pro público, mas pelo que deu pra entender, ele deixou muito a Netflix à vontade pra trabalhar como eles quiseram, nessa primeira temporada, e eu, sinceramente, falando a respeito da obra, eu queria muito que ele fosse mais presente na segunda temporada, né, desse uma, um norte melhor pra Lauren, ajudar a Ciela, né, a gente sabe, cara, não é fácil você pegar ali sete livros, transformar isso numa série, né, que tem projeção de terem sete temporadas, então realmente eu acho que ela precisa de ajuda, né, ela tem, obviamente, outros produtores, Tomács Baginski, que é um cara que é polonês, tá trabalhando com a Netflix, é um grande fã da obra também, enfim, então eu acho que talvez, ela precisasse desse apoio do Sapão, né, chegar ali e conversar, ela falou que ela conversou com ele várias vezes, que eles trocaram ideias e tal, mas é diferente, eu acho que talvez, né, se ele não chegou e falou ali, né, a ponto de pedir alguma coisa, ó, eu acho que aqui não pode mexer, eu acho que aqui, né, tem que ter essa passagem dos livros, pelo jeito ele não fez isso, ele não chegou e abriu o jogo, né, ele deixou eles muito à vontade, ele não chegou e impôs ali alguma coisa, e claro que isso traz, né, uma certa estranhez, principalmente para os leitores, eu acho que o pessoal que só viu a série, não sente tanto isso, porque não conhece a obra original da literatura, não tô comparando, tá galera, não é para fazer guerrinha, ai, tá falando mal da série, não, não é isso, mas, é que realmente nós que lemos os livros, a gente acaba sabendo de algumas coisas que não tem na série, que faltam, né, que faltaram, nessa primeira temporada, como por exemplo, Floresta de Broccoli, encontro do final, da série com o Geralt, entre outros elementos que eu já falei aqui no canal, ao longo, né, de toda a cobertura que eu fiz, depois do lançamento da série, comentei muito, fiz análise dos episódios, trouxe curiosidades, então a gente já falou muito sobre a série, mas, realmente me chama a atenção, né, esse fato do Sapão estar um pouco ausente, não tá tão presente, eu queria ver mais dele, dentro dessa segunda temporada, vamos ver se isso muda, e mais uma vez, Sapão sendo um cara muito humilde, um cara muito de boa com a vida, né, o que aparentemente não é, e dando mais uma entrevista que rende boas risadas, pelo menos eu acho que ele até vive um personagem, eu dou risada, com as vezes as coisas que ele fala, porque ele é um cara meio rude, dá porrada no jornalista, mas é engraçado, eu confesso, e comenta aí embaixo, galera, no campo dos comentários, a opinião de vocês, o que que vocês acharam, gostaram do que viram, não gostaram, acha que o Sapão, devia estar mais presente, ou não, comenta aí, que eu tô muito curioso, para saber o feedback de vocês, beleza, então é isso pessoal, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou, e see ya!